Música Eu sei que tivesse resolvida Essa forma de vida Tão me agonha, mas ainda me matam de vergonha Os burrais tornam dez de suas secas Pensei em cama e sofrendo a seca O nordeste e o cego viviam E a luz do narizim, o corpo é o estado E o vento é de balcinho, o rótulo é o cenário Você levou tudo, a ceia é com a fé A ceia é natural e a ceia é com viveiros CML do vivo CML do vivo CML do vivo Eu estou nesse Brasil Como o povo do semiárido Dizendo que Nenhum passo atrás Mas todos A frente Porque a luta foi feita Por nós E tudo que nós temos é fruto da nossa conquista Por isso que quando estamos juntos nós também Celebramos e trazamos os nossos planos para o futuro Para os próximos dias Porque ninguém vai criar aquilo que nós conquistamos É daqui pra frente e nem um passo atrás Nós estamos vivendo uma crise mais política do que econômica E numa crise política os grandes grupos empresariais Nós, o agro, o hidronegócio, os grandes empresários desse país A grande mídia tenta emplacar o projeto deles Nós, dos movimentos sociais, das organizações populares Nós estamos aqui pautando o nosso projeto Por isso esse grande ato aqui em defesa de um semiárido sem nenhum direito a menos E quando a gente chama semiárido vivo A gente abre um leque de pautas E um leque de debates E aí está aqui o debate da reforma agrária O debate da juventude O debate contra a violência das mulheres Está aqui o debate do acesso à água Então tudo isso é pauta de vida Nós conquistamos um conjunto de direitos Mas esses direitos estão indo embora Agora o semiárido não quer devolver direito E quer dizer a Dilma que ela corte onde ela quiser cortar Para economizar Agora não corte recursos que significam o direito dos povos do semiárido Isso que a gente está aqui com 20 mil pessoas nessa praça Com 20 mil pessoas caminhando e defendendo o semiárido vivo Então é um ato de unidade De todos aqueles que compreendem bem os desafios desse semiárido E também entendem que ele precisa de muitas políticas De muitas pautas, né? E de muita luta para poder conseguir superar os seus desafios O ajude fiscal não pode mais uma vez sacrificar Quem historicamente foi sacrificado O povo do semiárido brasileiro Para que a gente não volte a viver em um cenário de outrora Que nós com muito desafio e com muita luta superamos A luta de todos os trabalhadores e das trabalhadoras do semiárido É a luta do povo Nós estamos sofrendo pelo Rio de São Francisco Eu venho defender o que eu puder, tudo possível pelo Rio Porque eu não quero que ele se acabe Eu mantei a minha família modelo Formei a minha família em cima, pescando Eu tenho que lutar até o fim E o Rio está morrendo Por quê? Não é porque falta chuva Não é questão da natureza Não é questão de Deus O Rio está morrendo Por causa do modelo econômico Por causa do modo Como o agronegócio e o hidronegócio Tomam para si a terra Tomam para si as águas E destrói o povo O Rio está morrendo inclusive Porque os seus afluentes estão morrendo E nesse ato nosso aqui E o nosso compromisso Para brigar pela revitalização do Rio O recado dado A nossa expectativa é que o governo nos escute E depois é organizar os próximos passos Que também precisam ser unitários Para que haja um resultado desse nosso ato E desse nosso grito dado O ato superou as expectativas São mais de 20 mil pessoas Caminhando de diversos movimentos sociais Da Via Campesina Da Marcha Mundial de Mulheres Levanto para a Plata da Juventude Da articulação do semiárido brasileiro Enfim É uma unidade de esforço De forças dos movimentos sociais Em defesa de um só projeto Um semiárido sem nenhum direito a menos O reverendo vivo O breatheiro vivo Avento Nessa grande turmação Vem te dar um gole d'água E fente tua versão Choro santo do bom Deus